Use vasos com furo para a drenagem da água, sendo eles de cerâmica ou de plástico, para que as raízes das suculentas fiquem secas e não peguem fungos. Um substrato específico com pouca matéria orgânica e bem drenável vai garantir que a sua suculenta se desenvolva com muito mais saúde. Se a suculenta cresceu muito de uma forma estranha, ela pode estar estiolada. Isso significa que ela está no regime de iluminação inadequado. As suculentas precisam receber boas doses de sol por dia. As haches florais atraem algumas pragas que gostam bastante da parte rica das plantas e acabam enfraquecendo as suculentas depois de um tempo. Depois de você apreciar a beleza das flores, faça uma poda das haches cortando com uma tesoura esterilizada para poder reduzir as possibilidades de doenças. Não precisa ter medo de regar sua suculenta. O problema não é a quantidade de água que você coloca, e sim a frequência. Espere o substrato estar completamente seco para regar ela novamente e faça isso sem nenhum medo. Ah, e não deixa de seguir a gente para continuar recebendo dicas.